A Super Gas Brás é líder mundial no segmento de gás de cozinha e em Joinville, Super Gas Brás é com a Dura Master, porque a Dura Master é uma empresa do grupo Dura Gas e aqui você só tem vantagens ao adquirir o seu botijão de gás de cozinha. Aqui você tem entrega rápida e segura, tem qualidade no atendimento, tem uma equipe treinada e identificada, instalação gratuita e vantagens, Ana Paula, que só quem é líder pode oferecer. É verdade, Fábio. A Dura Master veio trazendo inovação, agilidade e segurança para a distribuição e comércio de gás em Joinville, com a qualidade Super Gas Brás. Oferecemos entregas de segunda a sábado, das 7h30 às 20h e domingos e feriados, das 9h às 14h. O atendimento na nossa portaria é 24h o ano todo. A única distribuidora de gás em Joinville com portaria 24h e com promoção para retirar seu gás na portaria todos os sábados com preço promocional. Venha, compre seu gás e confira os nossos preços e ainda você leva para casa um lindo brinde. Dura Master é Super Gas Brás e você pode pedir pelo telefone 3202-6833 ou também através do WhatsApp 98874-5978. Só a Super Gas Brás traz tudo o que você deseja e muito mais na hora da compra do seu botijão. Dura Master